Quem gosta de praticar exercícios, sobretudo em academias, provavelmente conhece o Whey Protein. O alimento é utilizado para promover a síntese de proteínas musculares e o aumento da massa muscular magra, quando utilizado em paralelo às atividades físicas de resistência. Portanto, o Whey Protein é geralmente utilizado como um suplemento por pessoas que praticam esportes, mas no que consiste o produto, para que serve e como utilizá-lo. O que é o Whey Protein? O Whey Protein é um suplemento proteico feito a partir da proteína extraída do soro do leite, composta principalmente por alfa-globulina e beta-globulina. O produto possui aminoácidos essenciais, que são rapidamente absorvidos pelo corpo, substâncias que participam de forma ativa na construção de músculos e tecidos. Para ser consumido, o Whey passa por um processo de industrialização que dá a consistência de pó. Como seu gosto próprio não é lá muito saboroso, costuma-se adicionar sabores de chocolate, baunilha ou morango. Antes de consumir um produto que contém o Whey, é importante ler a lista de ingredientes e checar a quantidade de açúcar refinado presente. Mas para que serve o Whey Protein? Veja a seguir os principais usos do Whey Protein. Exercícios Segundo a Mayo Clinic, nos Estados Unidos, algumas evidências sugerem que o consumo de proteína do soro do leite aumenta a força e a massa muscular quando combinada com o treinamento muscular. A proteína do leite também pode ser eficaz para ajudar a recuperação muscular após exercícios intensos. Em um estudo feito por pesquisadores americanos publicado em 2008, na revista científica Nutrition and Metabolism, 158 participantes, divididos em dois grupos, receberam o Whey Protein. A pesquisa concluiu que os participantes que receberam o alimento perderam mais peso e preservaram mais massa muscular, em comparação aos que não receberam. Nutrição A proteína do soro de leite pode ajudar no ganho de peso em pessoas desnutridas ou com problemas para ganhar e manter peso, como adultos idosos ou portadores de HIV. O estudo feito pelo Hospital Geral de Montreal e pela Universidade de McGill, no Canadá, concluiu que pacientes que receberam Whey Protein apresentaram menor perda de peso, cicatrização e feridas. Também segundo o Mayo Clinic, a proteína do soro de leite pode beneficiar pessoas que se recuperam de queimaduras ou que possuem feridas crônicas, como as causadas pela diabetes. Redução do colesterol Em um estudo publicado no British Journal of Nutrition, feito por pesquisadores australianos em 2010, 70 participantes acima do peso receberam o Whey por 12 semanas. Eles concluíram que houve diminuição significativa do colesterol após o fim da pesquisa. Pressão sanguínea e doenças cardiovasculares Uma pesquisa publicada em 2010, feita por pesquisadores da Universidade Estadual de Washington, nos Estados Unidos, concluiu que bebidas suplementadas com Whey reduziram a pressão sanguínea em pacientes com hipertensão. Portanto, os riscos de desenvolver ataques cardíacos e acidente vascular cerebral foram reduzidos. Como tomar Whey Protein? O Whey pode ser misturado à água ou ao leite e consumido como líquido, ou adicionado a iogurtes, cookies, bolos ou cereais. Lembre-se, em relação ao Whey Protein, as instruções variam de acordo com seus objetivos e necessidades. Se praticar exercícios, também varia de acordo com o tipo de treino. Programas de treinamento intensos que causam danos tecidoais, por exemplo, exigem o consumo de uma determinada quantidade de proteína para reparar esses tecidos. O nutricionista pode indicar se é mais indicado tomá-lo após o treino ou se é possível consumir em qualquer horário do dia. Agora vou te dar seis razões, ou melhor, te falar seis benefícios ao se consumir Whey Protein de maneira adequada. Número 6. Perder gordura e preservar músculo. Pesquisadores em Minnesota conduziram um estudo de 12 semanas onde a ingestão calórica diária dos participantes foi reduzida em 500 calorias. Em seguida, deram Whey a alguns participantes e ao restante foi dada uma bebida isocalórica. O grupo Whey perdeu uma quantidade significativamente maior de gordura corporal, 6,1% no total. E melhor, preservou seus músculos. Se você sente um desejo de comer algo fora de hora, tente um alimento à base de Whey Protein. Número 5. Aumentar tamanho e força. Pesquisadores da Universidade Baylor, em Uaco, Texas, recrutaram 19 homens que realizaram treinamento de resistência durante um período de 10 semanas. Deram a alguns deles 14 gramas de Whey Protein e caseína junto com 6 gramas de aminoácidos livres, enquanto outros deram 20 gramas de placebo. Aqueles que consumiram Whey Protein tiveram aumentos maiores na massa magra e na força muscular. A chave pode ser seguir o exemplo do estudo e consumir Whey na hora antes e depois dos exercícios. Número 4. Reduz a fome. Pesquisadores australianos deram a 28 homens obesos 4 bebidas diferentes. Aqueles que consumiram a bebida contendo 50 gramas de Whey Protein apresentaram níveis significativamente reduzidos de grelina, um hormônio que sinaliza ao cérebro a sensação de fome até 4 horas depois. Número 3. Ajuda na luta contra o câncer. O câncer é uma loteria letal que já afeta muitas famílias. Uma possibilidade de se proteger contra a doença é fazer exames regulares para o tipo específico de câncer que pode ocorrer em sua família. Vários estudos também concluíram que a proteína do soro de leite pode ajudar na luta contra algumas formas comuns de câncer, incluindo próstata e cólon. Se você corre risco, lembre-se de fazer os devidos exames, ouvir o conselho de seu médico e considerar a inclusão da proteína do soro de leite em sua dieta. Número 2. Ajuda a lidar com o estresse. Pesquisadores na Holanda induziram 58 indivíduos ao estresse experimental e descobriram que aqueles que consumiam whey protein tiveram menos sintomas de depressão e pareciam estar com melhor humor do que aqueles que não fizeram. Eles concluíram que, provavelmente, ocorreu mudanças nos níveis de serotonina cerebral. Número 1. Fortalece o sistema imunológico. Pesquisadores da Universidade de Alberta descobriram que indivíduos do sexo masculino envolvidos em atividade aeróbica extenuante sofreram níveis de glutationa significativamente reduzidos que poderiam afetar, por exemplo, os sistemas nervoso, gastrointestinal e imunológico. No entanto, também descobriram que, ao receberem whey protein, os indivíduos experimentaram uma redução significativamente menor nos níveis de glutationa. Se você gosta de sessões de longa duração de cardio, mas não quer arriscar uma redução nos níveis de glutationa, combate esses efeitos com o whey. Importante reforçar que o whey é um suplemento, portanto, não anula a importância de consumir proteína regularmente na dieta. Além disso, também é preciso ficar atento ao consumo adequado de proteínas, pois quando ingeridos em excesso, pode causar danos aos rins. Por isso, nunca utilize um suplemento proteico sem recomendação médica, principalmente se você já tem problemas renais, como pedra nos rins, por exemplo. Portanto, tanto a quantidade a ser consumida quanto a frequência e quando consumir devem ser orientados por um profissional de saúde de acordo com as condições de saúde, os objetivos e os hábitos da pessoa em questão. E ficamos por aqui. Qual parte do vídeo de hoje te deu a impressão mais forte? Comenta aí, aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder mais dicas do corpo hipertrofiado. Até a próxima e fica firme!